Depois da nossa visita em Fátima, com essa reportagem lindíssima sobre o santuário e não só, eu vim jantar nesse restaurante que o ano passado estive com a minha esposa e fiquei fã. Promessa cumprida de eu trazer a equipe de televisão para mostrar um pouco do seu trabalho. Olá, boa noite, bem-vindos. É verdade, tinha ficado prometido, cumpriu a promessa. Então eu convido a vocês a conhecerem um pouquinho, porque afinal, assim é Portugal hoje em Fátima. Então, uma morcelinha de arroz, uns cogumelos de shiitake salteados em ozeite de alho. Uma morcelinha de arroz. O que vem a ser? É um enchido, feito com a tripa do porco, leva depois a carne picadinha lá dentro com arroz misturado. E uns cogumelos? Shiitake salteado. É de uma produção aqui local, do Conselho. São biológicos. E depois nós recebemos frescos. Salteamos em azeite e alho. As azeitaninhas de cá. Exatamente. Isto é um queijinho de cabra, conservado em azeite com malaguete e tomilho. Isto é queijinho de vaca com a nossa marmelada caseira. Umas torradinhas. Umas torradinhas, o nosso azeite. E um vinhozinho. E um vinhozinho branco, que eu vou já tratar disso. Isto é a gente em Madeira, em Barrica. E eu acho que é um branco que afinalha muito bem o bacalhau ou o nosso porco preto com as migas. Porque você já está acostumado a receber muitos brasileiros e você já sabe que o brasileiro gosta muito do vinho branco e fresquinho. É verdade. Felizmente, desde o ano de... nos últimos anos, tenho cada vez sentido mais o cliente brasileiro a visitar Fátima, a visitar Portugal e a vir aqui, a dar para a Ángela. Estávamos aqui andando em Fátima, só ouvimos sotaque brasileiro. Exatamente. Vai ter um pouquinho mais agora. Vai ter um pouquinho mais. Salomé, sempre essa simpatia. Gostou? Delicioso. Um brinde a Salomé, um brinde ao seu restaurante A Cabana, que eu recomendo. Mas daqui a pouquinho tem mais. Afinal, assim é Portugal, mostrando um lugar gostoso de se visitar e, claro, provar a gastronomia portuguesa. Agora então, com licença... E aí, Salomé, o que você reservou para a gente? Então, esta é uma das nossas especialidades. É um dos nossos bacalhaus que está desde sempre na nossa emenda. É o nosso bacalhau da casa. Vai de molho a um tempero, frita com esta cebolada e acompanha com a batata frita. E aqui temos as nossas migas, a miga riba de Jana, a que é a acompanhar com o porco preto. Mas acompanha muito bem com as carnes brilhadas. O bife da vazia, o porco preto, a picanha, que também costumamos ter. Um detalhe, essa comida é confeccionada pela mãe da Salomé. É verdade. E é cinco estrelas. Vamos tentar trazê-la até o final da reportagem. Vamos tentar. Não é fácil, vamos tentar. É um restaurante família que eu conheci no ano passado, vindo aqui de férias com a minha esposa. E adorei pelo atendimento, pela simpatia, pela qualidade dos produtos e serviços. Eu indico e assino embaixo quando você vier visitar Fátima. Restaurante A Cabana. Será um banho de suíte. Obrigado, Salomé. Obrigada. Boutíssimo. Dos deuses, o puro e verdadeiro bacalhau. Ai, meus amigos, depois de um bom vinho, um bom bacalhau, uma boa carne, sobremesas que me fazem ficar sorridente, porque eu adoro sobremesas. Para fechar com chave de ouro, não é? O que nós temos, Salomé? Nós aqui temos um pudim de ovos caseiro, cozido em banho-maria, que é a minha mãe que faz. É a nossa tradicional mousse de chocolate, que eu adoro, é um dos meus preferidos. E o molotov, que é um pudim de claras, cozido também no forno. É bom vocês saberem que esse restaurante é extremamente familiar. É verdade. Ela, a irmã, a mãe e o pai. Sim, que era uma pai que vos deixou há pouco tempo. Exatamente, falteu há um ano relativamente, mas deixou uma família e uma empresa para seguir. E você estava me contando, o ano passado, que gostaria, seus pais gostariam que você fosse para outro caminho e você cá ficou. É verdade. Às vezes nós temos tendência de não aceitar ou de não seguir logo o caminho da família, não é? E de nos rebelarmos. E eu inicialmente estudei outra área e estive a trabalhar noutra área, mas eu sempre gostei, tinha o bichinho da restauração. E ao fim de algum tempo percebi que tinha saudades e que gostava muito do atendimento ao público e de trabalhar com a família. E então, mais tarde a minha mãe cativou-me. Então, por que é que tu não vens para cá? Eu não estava muito feliz onde estava e eu, eu vim. Que bom. E foi muito bom. Neste momento estamos todas as três filhas a trabalhar aqui. Eu, a minha irmã mais nova, a minha irmã mais velha com a minha mãe na cozinha. Ah, são três. São os três. Deixa eu te perguntar, eu passei um dia com a minha equipe, agradabilíssimo, olha que eu já vi a Fátima todos os anos. Mas eu estou sentindo, eu vi uma Fátima hoje diferente. Eu conheci pela primeira vez a aldeia onde viveram nasceram os três pastorinhos. Onde nasceram os três pastorinhos, Alzo Estrello. É uma aldeia pequenina, assim, muito encantada e eles tentam manter as casas como era na altura. É muito giro, podemos visitar e perceber como é que era aquela vida naquela altura, não é? Tem as ovelhas, tem as roupas, eles tentam manter a casa e percebemos como é que era a vida daquela família naquela altura. E conheci a sobrinha mais velha, com 99 anos, da irmã Lúcia. Sim. Simpaticíssima, lúcida. Sim, que ela costuma estar lá, porque ela mora ali perto, está por ali. As pessoas quando vêm visitam-na frequentemente e gostam de passar lá e de a cumprimentar. É uma referência. Pela primeira vez também visitei a igreja, a paróquia, onde os três pastorinhos foram... Batizados. Batizados, mesmo na freguesia de Fátima. Exatamente. Essa é a nossa igreja paroquial, a igreja paroquial de Fátima, onde toda a população daqui é batizada, casa, fazem a primeira caminhão, a caminhão selena. Os meus filhos andam lá na catequense e realmente é uma igreja muito rita. Tem a Pia Batismal, que tem lá uma placa que diz que os pastorinhos foram lá batizados. As pessoas também gostam muito de visitar e está muito bonita. E fiquei encantado com a entrevista que eu tive com o Padre Pereira. Oh, o Padre Pereira. E todo o complexo, cada vez que nós vimos a Fátima, a gente nota algo diferente. A Fátima realmente tem, nos últimos anos, crescido, ficado mais bonita, mais desenvolvida. E acho que as pessoas que nos visitam notam uma diferença nas melhorias das infraestruturas. E está mais bonita. Você nasceu cá? Não. Isso é que é importante. Presta atenção. O amor que ela fala, ela não nasceu cá. Eu nasci cá. Na altura os meus pais tinham emigrado, isto em 1976, meu pai emigrou uns anos antes. Para onde? Para a França. E aliás, havia muita população daqui que estava emigrada em França. Estava e está ainda, se bem que muitos já regressaram. E então a minha irmã mais velha nasceu e eu também. A Ângela mais nova já nasceu cá em Portugal. Mas eu nasci em 1976, em França, um ano depois os meus pais vieram definitivo para Portugal. E cá você ficou e cá você... E cá ficamos. Uns anos mais tarde ele comprou esta casa e neste momento já temos 33 anos de casa. Pronto, é uma gestão familiar. A sua mãe não vai vir mesmo? Eu acho que não. Ela está tímida. Ela está tão ansioso para conhecer a sua mãe. Ela gosta da cozinha e dos meandros da cozinha, mas ela não gosta muito, é muito tímida. Eu vou tentar, a minha única tentativa é esse que está atrás das câmeras, o Gaúcho. Ela gosta de novelas, gosta de novelas. Ela gosta de novelas. Assiste muito a novela brasileira. É verdade. Ah, então vou pedir para o Gaúcho contar. Um pouquinho, quando ela consegue. Então vou pedir para o Gaúcho contar os bastidores um pouco das telenovelas. Ok. A ver se ela consegue. Vamos tentar. Está bom? Está bom. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Sempre pelo carinho. O Brasil é nosso. É tão bom receber-nos. Obrigada. Você pode vir também, nas suas próximas férias, vindo a Portugal, vindo a Fátima, a visitar esse restaurante impecável que eu assino embaixo. A saúde da sua família. A nossa saúde. Porque afinal, assim é Portugal. Sempre.